Você tem conta no PagBank? Sabia que dá para fazer transferências ilimitadas e sem taxa? Fica comigo no vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre como transferir dinheiro do seu PagBank para outras contas. Antes eu vou lembrar para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações do que chega por aqui. Transferir dinheiro do PagBank para outras contas é muito fácil e dá para fazer em alguns cliques do aplicativo do seu celular. Fora isso, se você fizer em dias úteis, a transferência pode cair em até 24 horas. Eu vou considerar que você já baixou o aplicativo do PagBank, mas se você não fez isso, é só ir na loja oficial do sistema operacional do seu celular e ele está disponível para Android e iOS, baixar e fazer um cadastro, entrar lá e fazer o cadastro. Mas eu estou considerando que você já fez isso porque você tem conta lá, ok? Entre no aplicativo e logo na tela inicial vai aparecer a opção transferências. Em seguida, você vai escolher lá no menu transferir para novo contato. A hora que abrir a tela, você vai preencher o CPF ou CNPJ do contato que vai receber o dinheiro da sua conta do PagBank. Em seguida, você vai ter que informar os dados da conta bancária. Para isso, você pode colocar o nome da instituição ou banco ou colocar o número, o código do banco. E dá para você fazer a busca no topo superior da tela pelo nome da instituição, então é bem fácil. Depois, você vai colocar o nome da pessoa ou do estabelecimento ou instituição que vai receber o dinheiro da sua conta PagBank e em seguida, clicar em continuar. Agora, a gente vai passar para as informações bancárias da pessoa ou da instituição ou estabelecimento. Você vai informar a agência e a conta, o tipo de conta, corrente ou poupança e vai colocar ali todos os números bem certinho, conferindo para ver se não tem erro, tá? Depois, você vai clicar em continuar, colocar o valor que deve ser transferido, conferir para ver se está tudo ok e finalizar a transferência. Prontinho. Depois que você clicar em confirmar transferência, você pode salvar o comprovante, que vale a pena, né? Em caso de dúvida, fica aí o registro. Viu como é fácil fazer a transferência da sua conta PagBank para qualquer outra conta? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E eu te vejo nos próximos vídeos. Vem descomplicar os bancos comigo! Vem descomplicar os bancos comigo! Vem descomplicar os bancos comigo! Legenda Adriana Zanotto